Como é que tu encontrou o Alok, cara? Nossa, mano, o Alok, velho. Cara, o Alok, ele sempre foi meio dos games, porque ele jogava CS nas antigas, fez umas coisas com League of Legends também, antes do Free Fire existir. E aí, a Garena, que é a empresa do Free Fire, começou a ver... Não sei se foi isso, mas eu acho que, tipo, outras empresas de outros jogos começaram a trabalhar com celebridades. O Marshmallow fez um show no Fortnite. O Marshmallow, o Drake no Fortnite, fazendo umas coisinhas ali. E eles deram a olhada e falaram assim, mano, nós é BR, né? Vamos fazer aqui e tal. Com uma parceria aqui no Brasil, com algum cara do Brasil. E o Alok, ele era muito requisitado na China também. O Alok tem uma fanbase absurda lá na China, mano. Parada do eletrônico lá, estourada a vibe dele lá, mano. E aí, na hora que o Free Fire prospectou o Alok, por coincidência, eu estava próximo do empresário dele na época, de outros trabalhos que a gente estava fazendo. E aí, acabou rolando uma conexão, mano. Tipo assim, pô, tá rolando essa parceria com o Alok, tá rodando em paralelo com a Garena. Coisa grande. Vai virar personagem no jogo. O Alok quer conhecer alguém que joga Free Fire. E já que eu conheço o tu, mano, vamos lá, vamos fazer esse encontro aí. Aí eu fui lá na agência dele, na Earth's Factory lá, que ele tem a agência de DJ. Fui lá encontrar com o Alok, mano. Aí foi outro momento da minha vida. Que eu, tipo assim, já tinha feito muita coisa, mano. Já tinha feito... A Laud, acho que já existia. Eu conheci ele. Não sei, mas agora não lembro. Talvez não. Mas já tinha feito todos os rolês de viajar. O canal já estava gigante, mano. Mais de 5 milhões de inscritos. Eu falei, mano, eu estou indo apresentar um jogo pro Alok. Tipo assim, é um cara que eu... Que rolê, né? Eu sou muito fã, tá ligado? Eu vi a música dele. Eu falava, oi, seu cara é o DJ mais brabo, mano. Cheguei lá tremendo todo, mano. Cheguei lá tremendo todo. Igual eu chegando no Flo aqui hoje, já nervosão, tá ligado? Real, mano. Aí entra um cara sem camisa. Aí entra um cara sem camisa, mano. Eu fico nervoso com tudo, mano. Eu fico frio na barriga com tudo. Por isso que eu acho que eu nunca poderia ser jogador de competitivo. Que na hora do campeonato... Na hora do campeonato, meu coração ia disparar, eu ia passar mal, mano. Passar mal. Eu passo mal assistindo às vezes, mano. Às vezes eu nem assisto. Eu desligo lá e estou de boa. Deve ser da hora de eu torcer pro seu próprio time. É da hora quando está ganhando. Somo brabo, mano. Não sei o quê. Na hora que está perdendo, mano. É o primeiro a morrer lá na partida. Na hora que os inscritos estão tudo xingando, você fala assim, mano, o que está acontecendo? Eu não sou merda, mano. Bom, mas é muito da hora. Eu queria muito ter um time de Dota. Mas é que... Porque eu amo Dota. Mas eu fico nessa de tipo, mano... É muito investimento pra Dota, mano. Não tem como levantar um... Sozinho o cenário. É difícil. O cenário inteiro, eu já pensei isso também. É difícil. Um jogo que você curte pra caraca. Mas, mano, cheguei no Alok lá. Cheguei na agência, estava lá realmente o Alok. E, mano, ele foi um dos caras mais humildão que eu conheci de famoso, assim. Porque ele é, cara. Ele é, mano. De fato é. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Na hora que eu comecei a trocar ideia com ele, parecia que eu estava trocando ideia com um cara que já era meu brother e não que era uma estrela global maior de Dota do Brasil. Conhecido na China, tá ligado? Bizarro, né? Mas é conhecido na China. É, foi essa sensação que eu tive também. O Alok é um cara muito foda. A China é um dos mercados mais difíceis de entrar. E o cara é muito conhecido lá, tá ligado? Muito, mano. E um brasileiro ainda. É difícil quebrar essa barreira. Com o nome de Alok. Alok. Tanto que eu falei pra ele, cara, teu nome é Alok mesmo? Pô, meu nome é Alok mesmo. Eu achei que era apelido, mano. Pensei que fosse uma... Tanto que quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu pensei que fosse um DJ gay que o nome era Aloka. Aloka tem uma parada do Big Brother de Aloka uma época aí, mano. Mas aí rolou que eu fui lá e conversei com Alok e tal e os papos dele, mano. Eu sempre fui muito ligado nos papos das pessoas, assim. O dele foi totalmente diferenciado. Eu consigo perceber muita a intenção dos caras com os papos que eles têm, assim. E eu conversei com outros famosos, já que sempre que vinha falar de Free Fire, era assim, mano, mas aí quantas views você acha que vai dar isso aí? Ah, mas se nós jogássemos a reposta lá... Tipo assim, é umas coisas meio assim, sacou? Que eu ficava aqui meio que, pô, mano, tá querendo usar o Free Fire pra crescer. Só pela view? Você é mal o negócio? Não, nem só... Não precisa amar. Não quero que ninguém ame o Free Fire. Não sou justiceiro da... Tô falando assim... Mas amar o rolê. Tu tem que amar o rolê. Tu tem que amar o trampo, tá ligado? Tu tá com um contrato, Elis? Tu quer falar comigo só por causa de as views e vai postar e quanto que nós vamos receber? Aí eu tô de boa, sacou? Não me interessa muito, não. Se for um cara muito grande, pô, eu quero também fazer meu nome no cenário. Aí a gente grava, vê o que vai acontecer. Só que o Alok foi o contrário, mano, que era um cara muito grande e os papos dele eram assim... Aí, mas como é que é a comunidade? Como é que é o cara que joga Free Fire? O que ele curte? Qual que é a ideia dele, mano? Mas é no celular, mano? Mas não tem no PC? Pô, mas não é meio ruim assim? Não é meio fraco o jogo, não, mano? Porque eu jogava CS, né, mano? E pra esse ano esse jogo tá meio zoado, velho. Eram uns papos meio assim, sacou? Aí eu falava assim, mano, não, da hora. Me conta o que você tá achando aí. O que você acha que você pode agregar no cenário? Aí ele falou, velho. Aí ele fala assim, velho. Ele fala, tranquilo, tá ligado? Velho, que eu tive uma pira, não sei o quê. E ele queria ajudar o cenário inteiro desde o primeiro dia, sacou? Ele já tinha tudo na cabeça dele. Que ele ia lançar o personagem. Que o personagem ia doar uma fortuna que aquele personagem rendesse pra ajudar através daquele personagem. Ele falou isso. Que ele ia começar a tocar de alguma forma nas comunidades que jogam o Free Fire e tá agregando através do talento dele, da música, do alcance que ele tem pra tá ajudando o cenário todo. Então, mano, ele viu uma parada ali em um dia, tá ligado? Que eu troquei ideia com ele. Que, tipo, tem gente que nunca vai ter essa visão que ele teve, sacou? E ele teve isso porque é natural dele, mano. Tudo que ele quer, ele pensa muito nessa de tipo, como que eu posso ajudar? Como que eu posso somar no mundo? Fazer o mundo um pouco melhor? E se eu ainda conseguir ganhar dinheiro com isso de alguma forma, tá de boa, sacou? Isso que você tá falando foi exatamente a vibe que eu senti nele. Ele falando de bagulho e eu falo assim, caralho, puta merda. Tipo, eu quero que esse cara ganhe dinheiro, tá ligado? É, esse ser humano é foda, tá ligado? Vai utilizar esse dinheiro e bem, e se quiser usar pra você também, tá merecendo, sacou? Ele é exatamente essa pira dele, mano. E eu achava que quando ele, mano, vou até falar, espero que ele não veja o flow depois, mas, tipo assim, quando eu vi na entrevista, sabe que ele vai ver, né? Eu acho que ele vai ver. Até porque aparece com o corte lá, PlayHard falou do Alok. Tá útil. Aí, beleza, mano. Quando eu vi as entrevistas dele, eu falava assim, esse cara não é isso não, mano. Ele tá falando que ele quer ajudar a natureza, paz e amor aí, ele tá embolsando a fortuna e fala isso aí porque é o personagem dele, mano. É o marketing. É um puta marketing essa vibe dele. Quando eu conheci o cara, eu falei assim, mano, não é que o cara é só isso, ele é assim mesmo, sacou? Ou ele engana muito bem, até os amigos dele, que eu sou amigo dele agora, pessoal, a mó cota. Mas, mano, ele é isso mesmo. Acho que tem pessoas que entendem que a vida é mais do que ganhar dinheiro só. Ele passou por isso, sacou? Ele teve todas as fases e ele fala que, mano, ele tem uma fase que ele achou que ele era dono do mundo, sacou? Que ele ganhava muito dinheiro, que, porra, bonito pra caralho, então as meninas deviam cair em cima. Tinha tudo, mano. Tocava num show, a pila de quando toca num show, eu já subi no palco com ele várias vezes. Quando você sobe num palco, tem 10 mil pessoas torcendo, gritando o teu nome, pulando ali, tem uma adrenalina, uma energia, mano, que tu acha que tu é o dono do mundo, sacou? E ele passava por isso toda noite, durante anos e anos, ganhando fortunas pra fazer isso. Ele achou que ele era o pica, sacou? Só que é isso, ele teve uma queda depois, um tombo, né, mano? Quando ele percebeu que assim, mano, não é bem assim a parada. E aí depois disso, que eu acho que é natural todo mundo passar por isso, tanto eu quanto você, quanto o Alok, se a gente... Quando você acha que o dinheiro é o fim da jornada... Tu vai levar o tombo, mano. Quando tu achar que o dinheiro e a fama é o que você precisava, aí tu vai cair do cavalo. Aí você vai entender que, mano, essa vida inteira eu achava que era isso, todo mundo fala que é isso, todo mundo mostra na TV que é isso, eu conquistei isso e não é isso, e agora fodeu, porque ninguém me disse o que que era. Não tem nenhuma referência do que que é. As referências são muito poucas. E aí você fica perdidaço. Eu fiquei perdidaço. E ele teve que se encontrar nessa, mano, de como que eu posso ajudar a mudar o mundo de verdade. Ele não vai mudar o mundo. Não, mano, ele é o cara que vai pra África, faz ONG, ajuda a galera e é milhões de investimentos. É o cara que vai pra África. É milhões de investimentos, mano. Mano, foi de coisas de milhões de dólares que o personagem rendeu pra ele. Muitos milhões. Então, foi assim que eu conheci ele e por isso que eu acho que dei tão certo com ele, assim, questão de que hoje, mano, quando ele bota a gente lá na live dele, a gente não tá combinando a ação de marketing e tal, é porque ele curte a parada da Laude e o projeto que a gente tá fazendo. Eu vou falar um bagulho aqui, todo mundo sabe aí, todo mundo que tá ouvindo aí sabe que eu não gosto de Free Fire, mas, na live dele lá que ele fez, a live, o melhor momento foi quando ficou tudo verde lá, e ó, um abraço lá pros amigos da Laude, caralho. Muito da hora, né, mano? A casa ficou verde, começou a música muito foda, eu fiquei, caralho, esse bagulho aqui é muito foda. Eu fiquei, caralho, nem gosto de Free Fire, mas isso aqui é maneiro. Mano, e tipo assim, nem pedi pra ele, mano, ele que falou. Vamos botar um momento lá na live, eu falei, como assim, mano? Vamos botar um momento na live que tu tá preparando o ano inteiro, tu vai passar não sei aonde, tu quer botar um momento... Vai ter um laser que vai dar pra ver lá da lua. Da estratosfera. Da estratosfera, velho. Ele é tipo o pique Elon Musk da cultura pop, né, mano? É legal, é bizarro, mano. Os caras que pensam fora da caixa pra caralho, né, mano? Conversando com ele, a espira é assim, cara, esse laser aqui é maneiro, mas como seria um laser que dá pra ver de fora da terra? Exatamente. Tá ligado aí? Que caralho, que pôr de ideia. Vamos fazer uma coisa assim, mano? Não, sim, sim, mas e se a gente... E aí já vem as doideiras do Alok, mano. Ele é muito assim, a vibe dele, velho.